Olá a todos, que a paz de Cris seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, aqui hoje no Bate-Papo dos Jovens, no quadro Sinergia, com o grupo Elo. Eu vou apresentar para vocês quem está aqui conosco hoje, começando aqui na minha direita, Jael. Olá, Jael. Temos aqui também a Sara. Seja bem-vinda, Sara. É a primeira vez que estou aqui no ADEC, né? É, é a primeira vez. Veja, Jael, já veio algumas. Já vim antes. O Willian. Novidade nenhuma, ela aqui. O Willian, gente, ninguém conhece o Willian. E o Alcedino, bem-vindo, Alcedino. Obrigado, Pátio Senhor. Pátio Senhor, primeira vez na ADEC? Isso, primeira vez. O Willian, nós vamos falar hoje, né, meninas, de um tema, um tema que está aí em alta hoje, um pouco polêmico, que é a desconstrução da masculinidade e da feminilidade. Nós vamos falar isso, gente, de maneira muito natural, dentro daquilo que a gente prega, que a gente crê, com muito respeito, né? Com muita naturalidade, dentro daquilo que a gente acredita, dentro da nossa fé. Vamos lá. Quando a gente fala, né, dessa desconstrução da masculinidade e feminilidade, nós estamos falando do homem, falando da mulher. Ok, como seres humanos necessitados da mesma graça, da mesma salvação, nós somos iguais. Como ser humano que Deus criou. Mas Deus fez dois gêneros, o homem e fez a mulher. E hoje isso está gerando aí, Alcerino, isso está muita polêmica, há uma desconstrução. E o que você acha disso? Olha, é um assunto, não vou falar que é um assunto difícil, não. Mas hoje é delicado. Não era pra ser, né? Concordo. Não era pra ser delicado. Mas, de fato, é. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O macho e a fêmea. E vejo que ele deu papéis pro homem e deu papéis pra mulher. Vejo que o homem, resumindo, o homem é o líder da casa. E a mulher que vai ajudar o homem. Então, eu vou dar tipo um exemplo. O líder da casa, o capitão. A mulher pode ser, às vezes, até o técnico. Porque a mulher, ela cuida dos detalhes. O homem já é mais bruto. Mais bruto. É, na verdade, né? Eu não sei se vocês concordam. Mas nós somos diferentes. Homem e mulher são diferentes. Não adianta querer ser iguais. Graças a Deus. Porque Deus criou o diferente. Justamente pra complementação. Um complementa aquilo que o outro falta no outro. E essa desconstrução, tipo assim. Ah, nós queremos os mesmos direitos. Nós já temos os mesmos direitos como ser humano. Sim. Agora, eu acho que tem coisas que não cabe a mulher fazer. Tem profissões que o nosso físico é diferente. Nossa força física é diferente. Você é genético. Estão complicando uma coisa que é tão fácil, né? Tipo, tá fácil, gente. É só olhar pra estrutura biológica mesmo. E vai ver. É nítida a diferença. Somos iguais em valor. Iguais diante de Deus. Ele nos ama igualmente. Mas, em questão de papéis e funções, totalmente diferentes. Não cabe nem a gente querer comparar. Ou eu vou querer comparar a força de um homem com a minha força? E com relação às profissões, não é nem que a gente não consiga exercer tudo. A gente, de fato, consegue. Mas a gente não precisa. Não tem necessidade de a gente fazer tudo o que um homem faz. Não é que a gente não consegue. É que a gente não precisa disso. Se tem funções bem divididas, não tem por que a gente passar por cima dessas divisões. E quando isso começa, começam os problemas. Vocês concordam? Quando o homem tem um papel de líder. O homem tem um papel de líder de uma casa. O patriarcado, ele é muito importante. Onde há um patriarcado... Gente, é um patriarcado onde o homem é líder. Não é um opressor, um agressor, não. As pessoas confundem o patriarcado, a liderança. Mas onde há, se há uma tradição de patriarcado, aquele patriarcado forte, do pai líder, do cabeça mesmo, a sociedade é muito mais firme. Ela é muito mais segura. Ela é muito mais... É firme mesmo. É difícil de quebrar. Carol, você falou de um assunto aí, né? O papel de um pai em uma família. E a Jael pode falar melhor para nós ainda, como psicóloga, mas eu vejo que essa desconstrução começa justamente aí. Na ausência dessa figura paternal dentro de uma casa. Porque eu, como filho, como assim eu vou querer ser igual a minha mãe, querer exercer os papéis dela, sendo que eu tenho meu pai dentro da minha casa, exercendo um papel de macho ali, de provedor. E lá em casa, assim, acontece exatamente assim, né? Igual você falou, o modelo do patriarcal, né? Agora, não é toda família que é assim. Então, eu vejo essa desconstrução da masculinidade tem surgido a partir dessas carências mesmo. Eu falo porque eu tenho estudado muito sobre a cura da paternidade. É um assunto que eu fui curado. A gente até conversou sobre isso no ADEC aí. Podem ver no ADEC, né? Lá no Minha História com o William. É, exato. Então, assim, eu, por experiência própria, eu tendo o meu pai ali presente na minha vida, mas eu tive, eu sofri uma crise de paternidade, onde a minha identidade começou a se confundir, a se misturar. Porque, se a gente for hoje para o YouTube, por exemplo, pesquisar lá quem eu sou, ou começar a ouvir pessoas que tentam nos estipular à distância, sem nos conhecer nem nada. Pessoas que não têm pastor, pessoas que não têm referência e começam a falar. Então, hoje, a internet é a discipuladora, né? Em massa, em massa. E aí, a internet está falando o que hoje para nós? Você pode ser quem você desejar. Aquilo que você quiser ser. Isso que a internet está falando. Não só outra pessoa, como qualquer coisa. E não. Então, quando eu chego na minha casa, eu olho o padrão. Meu pai exercendo o papel dele e minha mãe exercendo o papel dela. Então, entra em choque, certo? Agora, e quem não tem esse referencial dentro de casa? Sim, tem as exceções. Alguém que já perdeu o pai, ou foi criado só pela mãe, ou foi criado só pelo pai. Sim, gente, tem. E isso não é problema. Nós estamos falando que o problema é quando você quer tirar a função de cada um, de cada figura. A função. Aquilo que foi já determinado para eles. Estou falando assim, que tudo bem, isso existe, isso acontece. É uma carência, assim. A família brasileira é uma família cheia, assim, desses casos, dessas exceções. E tudo bem. A igreja está cheia de contextos, assim, que nós precisamos atentar para isso, né? Eu e o Jael somos professores adolescentes. Então, assim, a gente está lidando com isso diariamente, né? E, assim, então, eu estou querendo dizer o seguinte. Esse referencial presente ali de um pai e de uma mãe é muito importante. Mas isso também não impede para que essa desconstrução aconteça. Porque hoje quem prega para a maioria dos adolescentes, para a maioria dos jovens, não são os pais. É a internet. Alguém que eles não conhecem na internet, está certo, Ernesto? Com certeza. Na verdade, começa... Existe uma ordem, né? O patriarcado é uma ordem. Tem uma ordem bem estabelecida. O homem é a cabeça da casa. No caso, a cabeça da mulher é o homem, né? Está escrito lá. E, a partir do momento em que a mulher começa, ao invés de exercer esse papel de auxiliadora no lar, ela começa a entrar nessa onda do tipo, eu sou igual a ele, então eu tenho que me tornar igual a ele. Eu tenho que sair para trabalhar também. Eu preciso manter a minha casa. E aí você começa a desordenar as coisas. E eu acho que é onde, muitas das vezes, mesmo tendo um pai e mãe dentro de casa, não existem funções estabelecidas. Tipo, às vezes, a mulher toma para ela o papel de provedora da casa. Ela que toma o papel de liderança da casa. Às vezes, ela que vai ser a sacerdotisa da casa, não o homem que vai ser sacerdote. Então, assim, às vezes eu tenho um pai e uma mãe, mas as funções e os papéis estão invertidas. E é o que a gente mais tem visto hoje. As mulheres cada vez mais empoderadas e os homens cada vez mais... Assim, e aí eu acho que entra o problema. Defende nós, eu sei que... Não, mas não é isso que eu não estou ouvindo a falar, mas é o seguinte. Aí, se eu tenho dentro de casa uma mãe muito forte, eu, como menina, às vezes vejo aquele homem ali, né? Não é isso que é um homem, então. Aí eu vou para a internet e eu escuto na internet isso quando... Vamos dizer, vão para... Eles não vão para os cristãos. Infelizmente, eles vão para os de fora. Aí eu chego lá, ouço uma mulher falando... Não, você tem que ser isso mesmo, tem que ser empoderada. Não precisa de homem. É, você não precisa de um homem para viver. Você é autossuficiente. Seu corpo, suas regras, você que manda em você mesma e acabou. Aí, qual que vai ser o referencial que eu tenho na minha casa? Na minha casa já é assim. Se eu vou para a internet e está falando o mesmo discurso. Às vezes, eu venho para a igreja e não tem ninguém para me instruir qual que é o certo. Porque, às vezes, eu não tenho referencial em casa, mas a igreja me mostra o que é o certo. E eu, tendo acesso à Bíblia, eu tendo acesso a bons professores, a boas referências, eu sei também o que é o certo. Mas, às vezes, eu não acho isso. E aí, como é que eu vou trabalhar para reconstruir o que está sendo desconstruído se não tem mais quem fale? Não tem referências. Vejo que nessa situação que você falou aí, falta um olhar clínico até do homem, né? Opa, a mulher está indo, passando por cima de mim. Então, vejo, igual você falou aí, não é que é certo ou que é errado a mulher trabalhar ou não. Isso é o diálogo. Ela pode. É o diálogo entre os dois. É, sim. Mas, igual na Bíblia, fala que o homem tem que ser o provedor. Pouco importa se a mulher vai ganhar mais que o homem, isso pouco importa. Mas o provedor da casa é o homem. A mulher está ali para ajudar, né? Para auxiliar, isso. O provedor é ele. Não podemos tirar dele responsabilidades que são dele, do homem. Mas eu quero perguntar para vocês, Jael, e também somente você. Pode falar mais, Saara. Por favor. Me ajude. O que o Jael já falou? Me ajude de novo. Tenho certeza que você tem opiniões aí também. A gente busca liderança. Ou seja, a nossa primeira liderança que a gente busca é dentro da nossa casa. Nós precisamos dessa liderança. E quando há uma falha na figura da liderança, nós buscamos, naturalmente, uma liderança aonde? Fora. Aí, para onde nós vamos hoje? Para a internet, para o traficante de droga. Nós vamos para um arruaceiro, uma pessoa que não pega boas coisas. Às vezes, nós não vamos atrás de outra liderança boa. Nós vamos atrás de uma liderança que nós estamos tendo falta. Você concorda com isso, que também gera isso? Aí, começa a gerar os problemas? Às vezes, eles também enxergam, né? Porque é incrível como essas pessoas conseguem enxergar uma lacuna que pode investir. Não só elas, né? Uma falta de liderança. Uma falta de liderança. E enxergar a brecha, nessa brecha aí que eu trabalho. Por isso que eu acho que a gente, como igreja, a gente tem que enxergar isso com muito mais cuidado. Por exemplo, lidando diretamente com crianças e adolescentes, a gente vê. Gente, a gente precisa tratar esses meninos. Porque, às vezes, a gente faz um papel aqui na igreja que não é o nosso. O pai e a mãe devem ser instruídos a tratarem seus filhos. Mas, se eu estou enxergando a brecha, eu falo assim, olha, enquanto eu posso, até onde eu consigo ir, eu vou, eu vou instruir. Porque, infelizmente, a gente enxerga essa falta. E aí, principalmente nessa fase de criança e adolescente, onde, de fato, eles estão construindo quem eles vão ser. E é mais fácil, por assim dizer, a gente tratar isso enquanto eles ainda estão aprendendo quem eles são, quem eles são em Deus, quem eles são como mulher ou como homem, qual o papel. E a gente, identificando isso recentemente, facilita muito. A gente vai ter uma igreja muito mais sadia. Porque, quando, de fato, a liderança está estabelecida, conforme o padrão bíblico, Deus, o homem e a mulher, as coisas fluem. Tudo melhora em casa, na sociedade. Porque a igreja também empaquita a sociedade de todas as formas. Então, se a gente tem uma igreja doente, consequentemente, a nossa sociedade vai estar doente. Enquanto a gente não conseguir se curar aqui também, a gente tem muitos casos aqui, entre nós. Eu não falo assim, a nível do templo central, eu falo assim, entre nós, cristãos no geral. Em que a mulher exerce o papel de liderança, a mulher exerce o papel de sacerdotisa, como a Joélia falou, né? E vai desconstruindo desde criança. E a menina ou o menino vai crescendo com aquilo de que a mulher é a líder. A chefe é a que manda mais. E vai cada vez mais prejudicando a vida cristã. Eu acho que eu vou além. Eu acho que o problema começa na família, aí ele estende para a igreja e sociedade. Porque a família é o núcleo. Eu também acho. Então, se eu ataco a família, automaticamente vou desconstruir o restante, né? E é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo o tempo inteiro. Só que a gente não percebe. Foi um ataque tão sutil, mas tão sutil, que a gente passou despercebido por todos. A família, hoje em dia, é atacada. E a igreja, hoje em dia, tem um reflexo disso. Do ataque que as famílias sofreram. E você sabe que a gente não aprende com a história. Eu já falei isso aqui. Roma, grande império romano. A queda de Roma começou justamente aonde? Na família, na quebra da família, desse laço familiar, da família estruturada. Aí, aconteceu o quê? Enfraqueceu a sociedade e Roma ficou muito mais suscetível aos ataques estrangeiros. Por causa de quê? De uma sociedade que ficou fraca devido a uma desconstrução que teve no seio familiar. A maioria dos grandes impérios. Eu gostei dessa pauta que foi levantada aí, sobre o papel de uma instrução familiar. Nós estamos falando disso, dessa construção, desse núcleo familiar, que foi o projeto original de Deus. Onde um pai e uma mãe, exercendo seus papéis, vão projetar, então, seus filhos para o mundo, para a sociedade, para a igreja. Então, hoje a gente vê o processo inverso, ou então falha, e no primeiro papel, que é o papel da família. Algumas famílias por serem desconstruídas mesmo. Então, as crianças, os adolescentes, já chegam aqui na igreja com essa carência de casa. Então, o que aqui, às vezes, sobrecarrega um pouco a igreja. Onde a igreja tem que se preocupar com o quê? Com a educação básica, bíblica. A gente tem que ficar orientando eles sobre o papel do homem, o papel da mulher. Coisa que eles poderiam estar aprendendo em casa. Então, sobrecarrega... Deveriam, mas eles também transferem até para a escola. Exatamente. Isso aí é um problema que já vem desde muito tempo, que é o quê? É a terceirização da educação. Eu passo para o Estado o dever que é da família. Por quê? Se eu incentivei as mulheres a saírem de casa, por quê? O ataque nunca foi... Na verdade, eles nunca pensaram no bem da mulher, no bem-estar da mulher. Não, eles só queriam o quê? Implementar uma ideologia, um sistema de governo socialista. Não vamos entrar nessa área. Mas isso foi construído há muito tempo. Isso é coisa que vem lá desde 1800. Enfim, a gente não entra nesse método. Eles já descobriram isso? Exato. Só que aí o que eles fazem? Eles aproveitam de um discurso feminista. Eles falam assim, não, vocês estão certos. Vocês têm que sair de casa. Não tem valor nenhum você ser mãe. O que é isso? Ser mãe é uma prisão para você. Você é mãe, você é dona de casa, você está louco. Olha o papel de uma mãe na educação de um filho. Eu falo por experiência. Você pode sair da sua casa para trabalhar, sim. Deixe que o Estado cuida do seu filho. O Estado vai criar o seu filho para você. O que acontece? Se eu sou incentivada a sair de casa para trabalhar, para correr atrás, porque é tudo muito difícil. Supostamente para dar uma vida melhor aos seus filhos. Só que o quê? O Estado educa do jeito que ele quer. Ele vai educar meus filhos para quê? Vai doutrinar. Ele vai doutrinar eles da maneira que eles querem. Aí vem o tanto. Se eu sou ensinada a terceirizar a educação do meu filho para creche, para escola durante a semana, no final de semana eu procuro a igreja, porque é o caminho mais fácil. Se eu tenho um problema, professor, o que o meu filho está passando? Aí eu falo assim, não, professor. Falou que ele está muito difícil. E caminha para o psicólogo, que a psicóloga arruma. Entendeu? Eu escuto isso todo dia. Mas e aí? Ninguém assume a responsabilidade que é dela, né? Aí todo mundo vai empurrando. A culpa é do fulano. A culpa é do fulano. A culpa, na verdade, é minha e eu coloco ela onde eu quiser. Ainda nessa pauta que a Jael está falando, é bom lembrar aquela passagem, né? Da Bíblia que fala, coloquem os versículos nas testas, nas casas, nos umbrais da sua porta. Isso é dentro de casa. Esse ensino é dentro de casa. Ele não fala para a gente. Anda pelo caminho conversando. É com quem o filho anda. É um caminho. Isso é muito bom, gente. Fala da palavra para o seu filho. É uma das passagens que eu mais amo. Eu tenho o nome de seis. Que é o... Se eu não me engano, é Shemar que eles falam, né? Em cucarazes, isso deles seja deitado no caminho o tempo inteiro. Ao acordar. Não é a igreja que faz isso. Eu vou dormir e acordar com uma criança. Não, é o pai, a mãe. Aí... E um pouquinho mais... Ao ser de nós vamos voltar com você. Tá. Tá? Nós vamos só para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltando, nós estamos no segundo bloco, aqui no Bate-Papo com os Jovens do Grupo A. Coelho, aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central, no quadro Sinergia. Estamos falando, o tema está aqui atrás, da desconstrução da masculinidade e da feminilidade. Alcedinho. Voltando a pauta que foi levantada, muito interessante, é claro que a igreja sabe, mas nós não podemos esquecer que essa guerra toda, espiritualmente falando, isso tudo que há a pessoa que está implantando na internet, isso tudo é do inimigo. Então a igreja, nós não devemos ficar com raiva da pessoa que às vezes está sendo usada. Nós temos que ficar revoltado e com raiva do diabo, que está implementando isso na família, porque o plano dele é matar, roubar e destruir. E, infelizmente, ele está conseguindo. Ele vai conseguir em algumas, porque nem todos serão salvos. Mas o papel nosso, o papel da igreja é resgatar aquela família, aquele jovem, lá de baixo, trazer ele para a igreja para o reino dos céus, o reino de Deus. Essa que é a nossa obrigação. Então nós devemos orar, até mesmo por aquelas pessoas que, infelizmente, estão sendo manipuladas para implementar essa mentirada danada. Eu acho, né, nisso tudo, gente, não precisaria ter homem e mulher se fosse para ser tudo igual, né? Aquele que eu falei no começo. Nós somos diferentes. Nem melhores, nem piores. Cada um tem o seu papel. E eu quero dar um exemplo ao bobo. Lá em casa. Eu não troco mais lâmpada. Você queimou. Porque antes eu trocava. Não vou trocar. Porque meu marido está lá. Vai ficar queimado. Eu falo com ele, você vai trocar. Porque eu não vou. Eu posso. Se você não quiser trocar, você manda alguém vir aqui trocar. Porque eu acho que é a função dele. Se ele não estivesse lá e se eu estivesse sozinha, eu iria fazer. Sim, não tem problema nenhum. E com ele lá eu não vou fazer. Não vou carregar a mala pesada. Não vou carregar peso. Se ele está lá, se o meu filho agora que é adolescente está lá, eu chamo eles. Por quê? Por que eu preciso fazer se eles estão lá e eles têm mais força física do que eu? Vocês concordam? Eu estou sendo assim. É aquilo que eu falei no início também. Não é que a gente não consegue. Mas é que não tem necessidade de a gente fazer. A gente tem o homem para fazer isso. Não tem por que a gente lutar por uma igualdade de coisas tão banais. Às vezes eu vejo essa luta feminista pela igualdade, sendo que a gente já tem igualdade nas coisas que a gente precisa de igualdade. A gente é igual ao Senhor em relação à salvação. Todos nós, homens, mulheres, velhos e novos, somos iguais para o Senhor perante a lei. A nossa Constituição nos garante igualdade perante a lei de julgamento. Então, a gente não precisa ser igual aos homens de forma nenhuma. Para que ser igual aos homens? É porque ser mulher é bom, né, gente? Eu gosto muito de ser mulher. E homens? Se vocês tratarem... E, gente, o homem que trata a mulher com muito carinho, o marido, o namorado, que valoriza ela, ela nunca vai querer ser essas feministas de hoje em dia, radicais, né? É diferente do feminismo lá da primeira onda, que a mulher queria votar, totalmente diferente. A mulher nunca vai querer deixar de ser feminina quando ela recebe aquilo que Deus já estabeleceu. O varão bíblico, ele ama a mulher dele como Cristo amou a igreja, né? Assim que fala lá em Efésios 5. Nossa, olha esse amor sacrificial que o varão bíblico deve ter pela esposa. Eu sempre falo com as minhas amigas assim, gente, não tem como não ser submissa a um homem que me ama como Cristo amou a igreja. Não tem como. Porque eu sei que Cristo fez tudo pela igreja. Então, por que não ser submissa a esse homem? Não tem nada que justifique. Não é servidão, né? Nessa submissão não é servidão. E em contrapartida também, um homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja, não vai ser pesaroso ser submissa a esse homem. E esse homem não vai fazer nada que prejudique essa mulher nessa submissão. De forma alguma. A liderança dele vai ser só pra alavancar mesmo a casa, o casamento. Inclusive, o padrão de Cristo é altíssimo, né? Ou seja, dito pra nós hoje. Amar como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. E se entregou. Exatamente. Na palavra, Deus fala assim, se você precisar, homens, vocês têm que morrer por ela. Não fala isso pra essa mulher. A farda é mais pesada. É mais pesada. Essa desconstrução da parte da mulher é muito fácil talvez a gente cobrar, né? Os homens cobrar. As mulheres de hoje estão assim, as mulheres estão assim. Mas e se a falta estiver em nós também? No nosso papel de amar como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor de entrega, né? Então... A responsabilidade de vocês é maior. É maior. Do líder é maior. Uma coisa que eu estava até pensando lá em casa. Nós, homens, isso até que em qualquer papel. Nós, seres humanos, quando a gente erra, a gente tem que chamar a responsabilidade. Mas nós, homens, temos que chamar a responsabilidade. Principalmente dentro de casa. Eu falo até um apelo pra vocês aí que estão noivos, namorando, pra fazer o curso de noivos da igreja que é muito bom. Por quê? Né? Por quê? Tem muitas coisas lá que eu desconstruí pra poder construir novamente. Um exemplo bem simples. Minha mãe já está com 60 anos e, no tempo antigo, aquela mulher que faz de tudo e tal. Eu estava começando a comparar minha mãe com a minha noiva. Um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. E eu aprendi isso no curso. Porque, hoje em dia, é totalmente diferente. Hoje em dia tem tecnologia, que não precisa fazer tanto esforço igual antigamente. Então, é um erro que eu corrigi no curso. Então, eu vejo o curso muito importante. Por isso, eu estou fazendo esse apelo aqui pra vocês que estão namorando, noivados, pra fazer esse curso, que é muito bom. Nós temos pra casados, né? Casados para sempre. E o de noivos, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar até no final do programa. E é muito bom porque define muito o papel. O que é o papel de um e o que é o papel do outro. Vai, Will. Estou falando demais. Não, Will. É isso aí. Parabéns. Estou gostando muito. Eu acho que o fundamental, a gente tem que começar, é por aí mesmo. A gente tem que desconstruir a imagem que nós, jovens, porque, infelizmente, se a sociedade está caminhando do jeito que ela está caminhando, é porque nós, infelizmente, fomos influenciados, mesmo que não queríamos ser influenciados. Exato. Até mesmo a cultura, né? Exatamente. Fomos influenciados por uma cultura. Não só as mulheres, mas os homens também. Porque muitas mulheres que não sabiam, às vezes, que estavam propagando o feminismo, criaram homens, que hoje em dia são homens, com esse pensamento feminista. Então, é fácil eu chegar... Os pais de pet? E abrir... Mãe e pai de pet. Eu abri mão, por exemplo, se... Ele casou com uma menina, por exemplo, uma mulher... Sou pai de dois peixes. Que não é preguiçosa. Não vou tocar nesse assunto. Esse assunto é para outra pauta. Se ele casa com uma mulher acostumada a trabalhar, a ganhar o próprio dinheiro, ele automaticamente se acomoda. Por exemplo, se no namoro... Não, hoje eu pago a conta. Eu te chamei e eu pago a conta. Ah, não, mas não tem nada disso, não. As contas são divididas. É cada um por si. Eu ganho, você ganha e cada um cuida do seu dinheiro. Aí vai... Olha, são umas ideias... Nada a ver, aparentemente. Mas você entra para um casamento com umas ideias assim... Eu, como mulher, vou respeitar ele. Quando ele fala assim... Olha, o seu pagamento vai entrar a partir de agora em que nós estamos casados. O dinheiro não é seu nem meu. O dinheiro é nosso. O dinheiro vai para casa. Aí a gente vai ver como é que a gente vai administrar o dinheiro. Ela vai aceitar? Não, o meu dinheiro é meu. Não vai. É eu. É nosso. Aí, tipo, vai acomodando aí. Nisso aí entra muito choque. Por quê? Se ela está acostumada a ser dona do próprio nariz e ele está acostumado a ser... Não, ela vai. Vai chegar um momento que realmente vai chocar. E é onde é muito fácil. Você para não. Teve incompatibilidade de personalidade. Não nós... Não temos afinidade. Exato. Aí é muito fácil separar. Que hoje é o maior motivo dos divórcios, né? Exato. Porque é fácil. Eu casei por conveniência. Porque não se tem mais o casamento como essa imagem de algo imaculado que vai durar para sempre. Fidelidade, não. Eu caso por conveniência. E até quando o fulano for útil para mim, eu estou com ele. A partir do momento em que não é mais útil, em que ele está tirando o meu direito como mulher, eu largo ele e sigo em frente. Bola para frente, que vem o próximo. Inclusive, esses papéis que nós estamos falando do homem e da mulher. Aí a gente chega a falar, então, do casamento. Nós quatro aqui somos solteiros e ele está noivo. E eu estou namorando. Ok. Aí a ideia do casamento está desconstruída. Eu falo porque a gente já morria de medo de casar. Com 28 do ano na cacunda. E assim, os outros me perguntavam. E aí, meu filho, desembola o trem e tal. E assim, eu comecei a namorar ano passado e tal. Aconteceu umas coisas. A gente voltou. Glória a Deus. Mas o tempo em que eu estava solteiro, as pessoas me pressionavam normal. E aí, não vai namorar, não vai casar. Mas eu tinha muito medo. Então, Deus primeiro teve que curar muita coisa, trabalhar muita coisa aqui dentro da minha cabeça. Porque hoje, a gente olha para o casamento hoje, em geral, está uma coisa descartável. E não é descartável. E não é descartável. É muito sério. Então, é um dia desse. A gente fez, por experiência mesmo, com os adolescentes. Separamos eles, meninos e meninas. Então, eu e o Ian conversamos com os meninos. Então, a gente perguntou para eles. O que vocês pensam sobre o casamento? Eles fizeram cara de nojo. Que não querem falar... Como se eu estivesse ficando doido perguntando isso para eles. Exatamente. Então, assim, ali tinha 12, 13, 14, 15... A maioria filhos de crente. Filhos de crente. Então, a ideia do casamento hoje é uma ideia ultrapassada. Então, isso está sendo impregnado na cabeça das crianças e adolescentes e jovens. Eu estou lutando para Jesus trabalhar essa ideia na minha cabeça. Que o casamento é uma bênção. E, assim, Deus está me ensinando. Porque hoje a gente vai para o YouTube. A gente está em todo lugar. E, assim, o que está sendo falado? É divórcio, 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 divórcio. E o divórcio está dentro da igreja. Sim. E não deveria estar. Não deveria. Essa palavra... Eu fico até mesmo revoltado quando um casal de crente você... É um absurdo. Por quê? Isso está na Bíblia, gente. O divórcio. Desculpa o tom de vócio. Calma, calma, calma. Mas não está. Relaxa. Deus permite o amor exército por causa da dureza do nosso coração. Exato. É tipo assim... Olha, é melhor do que você fazer coisa pior aí um contra o outro. É. Então, é por causa... Porque Deus nunca quis isso. Casamento é uma aliança muito importante. E ela é eterna no mundo espiritual. Quando um deles morre, é quebrado. Sim. Não tem essa ligação. Mas não pode ser um casamento descartável. Hoje, é qualquer coisinha, né? Nós não estamos falando de problemas sérios, não, tá, gente? No casamento, as dificuldades são feitas para serem superadas. E hoje, ninguém quer dificuldade. Nenhum tipo de dificuldade. É porque a gente tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. E é feliz. Fazer o que você quer. Satisfazer os desejos do seu coração. Eu conheço um caso do cara que estava no terceiro casamento. Sabe o que ele disse? E ele nem é crente. E no terceiro casamento, ele disse assim, olha, é o seguinte. Eu devia ter ficado com a primeira. Porque são os mesmos problemas. Então, com a primeira, eu não teria enfrentado tudo de novo. É tudo a mesma coisa. E, gente, vocês têm um período do namoro e do noivado para ver se vocês estão alinhados. Exatamente. Exatamente. E esse momento que é o crucial para escolher. Ó, dá? Não dá. Então, vamos terminar. Vai sofrer? Vai. Mas lá na frente, você vai ver que era de Deus. você ter terminado. Aqui, inclusive, no curso de noivos, teve um casal que estava noivo e decidiram romper. Depois que eles viram que tinham o quê? Propósitos diferentes. O que ia acontecer? O casamento não ia dar certo? E esse tema é muito importante. Os propósitos diferentes. Porque, às vezes, a pessoa tem um chamado para ser missionário e o outro pastor local. E são até sonhos muito diferentes, né? Mas é verdade. É verdade. E quem vai abrir mão? Ninguém quer abrir mão de nada hoje. Então, a mulher não pode abrir mão da feminilidade, de ser mulher mesmo, do papel dela. Aquilo que ela é educadora dos filhos, apaziguadora dentro da casa. E para nós que sonhamos com o casamento, conversar disso antes, né? Igual o Alcedino falou, fazer o curso para entender direitinho. E cada um tem seu papel, tá, gente? E o Alcedino não precisa fazer o papel da Glenda e nem a Glenda do Alcedino, porque Deus já estabeleceu que nós somos diferentes, com papéis diferentes, para complementar um outro. Isso aí. Você sabe que quando Deus fala que vai fazer uma adjuntora, uma adjetora, uma filhadora para o homem, no hebraico mesmo, no original, essa auxiliadora, é uma auxiliadora opositora, uma auxiliadora, uma opositora fiel. É aquela que Deus usa quando o homem traça as ideias, é aquela que, quando Deus fala assim, olha, não é desse jeito que eu quero que ele faça. Aí ele usa a sua carne, que é a sua mulher, para falar assim, amor, vai com calma, não é assim. Por isso que ela é uma opositora fiel. Eu falo por experiência. Lá em casa, meu pai é ótimo para tomar atitude, para decidir as coisas de última hora. Tipo assim, Lena, hoje a gente vai fazer isso, 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 isso. Só que ele só pensa o que vai fazer, ele não pensa o que tem que levar, o caminho, o que tem que decidir em casa, organizar. Aí direto, ele é muito de resolver as coisas rápido e ir para o carro. Porque ele já está acostumado com o quê? A minha mãe reúne, se tem que organizar a roupa para usar em tal lugar que ele está indo. Aí, geralmente, ele entra no carro e já começa a perguntar. Na estrada, você pegou isso? Então, quer dizer, ele teve a iniciativa, ele tomou atitude para ir em tal lugar, fazer sei lá o quê. Às vezes, eu vi em Caratinga, por exemplo, o dia que eu estava lá com eles, eu vi isso muito. Lena, a gente precisa ir lá em Caratinga. Aí ele só entrou no carro. Aí depois ele perguntou, você trouxe uma água? Tu conselha? Ela trouxe sim, está aqui a água. Aí que, então, os dois já estão acostumados assim. E eu acho interessante a forma que os dois se relacionam. Porque ele é fácil. Para ele, é muito fácil tomar uma atitude e decidir o que vai ser feito naquele dia. E minha mãe também entendeu. Eu preciso ir atrás organizando esse dia de hoje. Essa decisão que foi tomada, eu preciso ser uma ajudadora. A sua mãe vai complementando aquilo que é falho nele. Exatamente. E aquilo que é falho na sua mãe, ele veio o quê? Falho que eu falo no sentido. Minha mãe é lenta para decidir. Mulher detalhista, né? A gente vai pensando nos detalhes. A gente já tem essa visão mais assim de cuidado mesmo. Não, vou levar às vezes um protetor solar. Porque vai que ele resolve ficar o dia inteiro na rua. Vou levar um protetor solar. Homem não pensa nisso. Homem é objetivo. Então, assim, até mesmo personalidades são diferentes. A mulher geralmente é mais emotiva. Então, ela diz, não, não pode falar assim com fulano, não. Fulano vai ficar magoado. Viu, eu senti. Não, mas tem que aprender, tem que aprender. Não, não é assim que funciona, entendeu? A mulher traz esse outro olhar, assim, mais amável, mais gentil, às vezes, e o homem mais duro. E tem que ser, tipo, não duro no sentido de ser arrogante, ignorante. Não. Duro no sentido de ser macho, seguro e firme. Naquilo que ele vai decidir. E a gente está perdendo muito nisso. Acho que é onde você falou ali, que os homens estão meio que não se atentando para isso. Eles estão perdendo a característica deles de ser, vamos dizer assim, firmes. Firmes mesmo, Nino? Firmes. Eu tenho um exemplo do meu avô. Meu avô já faleceu, tem poucos anos. Meu avô falava pouco. Minha avó fala muito. Mas, ninguém, quando o meu avô falava ou dava uma ordem, acabou. Ninguém tinha coragem, o quê? De passar por cima. E não era medo. Era o quê? Respeito. A palavra dele era a decisão final. Então, por isso que, na maioria das vezes, a gente até fica com um certo saudosismo da antiguidade, mas porque as coisas funcionavam muito melhor, os papéis funcionavam muito melhor. Eu falo porque isso vem do meu pai, por exemplo, vem da minha mãe, da casa da minha mãe e da casa do meu pai. Então, ali tem os papéis muito bem definidos. Ambas as casas. Então, o meu pai entendeu o papel dele, a minha mãe entendeu o papel dela. Então, os dois se uniram. Então, hoje, para nós, para nós três filhos, olhando para esses papéis bem organizados, é muito mais fácil para a gente se assumir o nosso papel ali como homem. Igual a gente está falando aqui, nas decisões, ser mais firme, ser mais objetivo, tomar atitude. Então, isso cabe ao homem. E isso me preocupa porque na falta disso hoje, dentro da igreja, na sociedade, o que gera isso? Os homens de hoje são todos frouxos. Obrigada. Você usou a palavra que eu estava segurando para falar aqui. Pai dos homens é tudo frouxo. Aí, nisso que o William falou, é interessante falar, né? Ele teve isso em casa, né? Esse exemplo. Imagina quem não tem. E aí, a pessoa, vamos supor, o único convertido da casa dele, as pessoas vêm buscar isso em nós, vêm buscar isso na igreja. E o que a gente tem apresentado para essas pessoas? Exatamente. A gente tem apresentado essa masculinidade bíblica, essa feminilidade bíblica. quais são as funções? Que não seja só um tema de bate-papo agora ou só da lição do EBD. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Gente, espero que vocês possam receber isso no coração, com todo respeito. Que Deus os abençoe. E até a próxima edição do AVEC TV. AVEC TV.